Oi, pessoal! Sejam todos bem-vindos a este canal. Hoje a gente vai aprender essa make maravilhosa, maravilhosa mesmo. Pra quem quer uma coisa mais simples, muito fácil de fazer, muito fácil mesmo. Hoje a iluminação não vai estar tão boa, porque eu esqueci a minha iluminação em casa e eu tô aqui na minha mãe. Pra não ficar sem gravar vídeo, eu fiz ao ar livre, mesmo assim mostrando como a gente pode. Então, eu espero que vocês gostem. Deixe seu like, se inscreva no meu canal, compartilhe com as amigas, com os amigos. E vamos pra mais um vídeo. Hoje eu fiz um olho primeiro e depois eu fiz o outro. Espero que vocês gostem. É muito fácil e muito simples de fazer mesmo. Não tem erro, não tem erro, tá bom? Um beijo, segue o vídeo e não esquece de curtir, se inscrever e compartilhar. Beijo, vamos pro vídeo. Tchau, tchau. 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 E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau, tchau. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto